Daniel Djal surgiu nas redes sociais dando uma explicação da sua ausência na live especial da Solange Almeida, que será exibida hoje e que conta com a presença de Batista Lima, Paulinha Abelha, Silvânia Aquino e Bel Oliver. O cantor afirma que por problemas de saúde não comparecerá no evento. Confira! Boa tarde meu povo! Olha aí gente, estou aqui para explicar a vocês a minha situação, porque eu não estou indo para a live hoje da minha irmãzinha Solange, só que para mim é uma irmã em Cristo, uma irmã que eu amo demais, sou muito fã dela e dizer para vocês que eu estou com um problema, muitas dores nas costas e a minha ressonância foi marcada para hoje à noite. Vou fazer uma ressonância magnética torácica, certo? Que é para pegar a área do corpo todo, porque eu sinto dores nas costas e passas na frente. Então está me dando muita fadiga, não sei se foi sequelas do Covid, mas eu quero dizer aqui, deixar bem claro para vocês que os vídeos que eu fiz na academia não é porque eu fui malhar, eu fui fazer o vídeo porque o cara é meu parceiro e pediu para que eu fizesse pelo menos o vídeo lá. Valeu, pessoal, gente? Para ficar bem explicadinho, só eu li amo e vou estar ligadinho na live que vai ser demais. O Bélcio Ivânia Paulinha... E para começar a minha médica que é a minha neutróloga, ela me proibiu até de fazer os exercícios que eu tenho que fazer, de malhar, de levantar peso, eu não posso pegar peso, viu, gente? E nem posso estar me esforçando muito, nem me abaixando, porque às vezes quando eu respiro um pouquinho, rodando um pouquinho as costas, mas a gente tem que cuidar, valeu? Primeiramente, nossa saúde e não se preocupe que na próxima eu estarei junto aí, a minha irmã já é só a hora que ela precisar, valeu? Só um beijo e amo, tamo junto. E eu sei que você é muito bem representado pelo Júlio Faceiro, pela Silvânia, pela Paulinha e pelo Bel, viu, gente? Não se preocupe não, mas não vai faltar a oportunidade de estar junto aí com vocês, valeu? Deus é bom demais, tamo junto. Silvânia, Bel e Paulinha já se encontram em Fortaleza para o evento e ontem passaram o som e ensaiaram o repertório para a grande apresentação. Agora você confere os bastidores do que espera hoje na live. Amanhã tem aí. Eu nunca me importei Até lhe conhecer E agora Você me escolhe Vamos deixá-los Amigo Eu amo é amanhã, viu, gente? Amanhã, promete! Amigo Ontem sonhei com você Estava no quarto com o sol Estava no clima de chorar Aquele período Ofereiro Ao dia Ringará Amigo Música Que apareça E aqui Com a nossa amiga Sol Que honra pra gente estar aqui Obrigada por ter vindo, viu, Bel? A gente está muito feliz Eu particularmente sou seu fã demais E eu sou Está tendo essa oportunidade de estar aqui Amanhã Eu estou chocada Amanhã a partir das 20 horas 20 horas, meu canal do Youtube Todo mundo ligadinho Vai ser a live das lives É o Sol, né? Ninguém reina mais do que o Sol Obrigado, Sol Eita, meu povo Graças a Deus Ensaiamos Tudo pronto Amanhã a partir das 20 horas Você é o nosso convidado Para a live da Sol No canal oficial Você que não é inscrito ainda Se inscreve No canal da Solange Almeida E curte essa live Amanhã é dia de ficar em casa E curtir Solange Almeida Recebendo calcinha preta E nosso amigo Batista Lima Vai ser uma super live Está a partir das 20 horas No canal oficial da Sol Então você que não é inscrito ainda Se inscreve Ativa o sininho E fica por dentro Você top Bom dia, bom dia, bom dia Passando aqui Para desejar um ótimo dia Para todo mundo Cantor acordou Feliz da vida Solzão Aqui em Fortaleza Né E mais uma vez Passando Não custa lembrar Que hoje temos Um encontro marcado Na live da Sol A partir das 20 horas No canal oficial Né Da Solange Almeida Então você que não é inscrito Se inscreve Vai E não perde Tá Preparamos Muita música boa O repertório da Solange Tá incrível O do Batista Todo mundo já sabe Que ele canta Só música top também E o Calcinha Preta Não vai ficar por baixo Né Lógico Preparamos Só as músicas Que vocês mais amam Então vai ser Uma noite histórica Né E você É o nosso convidado especial Tá bom Galerinha de Fortaleza Ó Recebendo meu amigo Léo Felipe Galera da Ceará Abelha Entrevista Finalmente saiu Né Peguei o Fiz aquelas perguntas Que vocês queriam Saber E não será aberto Em breve Né Bel Com certeza Em breve Entrevista completa Do Bel Matando a curiosidade De vocês Então você que Tava esperando Esse dia O dia chegou Respondeu tudo Tamo junto Lazinho Valeu Essa Resonância É Comenta Tchau, Rogério. Tchau, Rogério. Gostou do que viu, né? Ah, tenho certeza que sim. Se você quer ver essa entrevista completa e mais, você vai acompanhar aqui no nosso canal de Sarabelha. Clica em vídeos que você vai ver todas as novidades e as outras partes dessa entrevista. Que ela contou tudo e ela também. Não percam, vamos lá. Contamos tudo. Tudo e mais um pouco. Valeu.